O blog de champanhe do Correzzo foi conferir, claro, a inauguração da nova loja da Bacará em São Paulo. Fomos eu, Cláudia Boixá, e o diretor de arte, Carlos Henrique Duarte. Lá encontramos a arquiteta Jaira Bergamo, a influência Natália Ramada e, claro, o cara da Bacará no Brasil, Luiz Cláudio Boixá. Muita coisa bonita pra ver a Bacará, que já é tradicional, já é sinônimo de sofisticação, qualidade e equinte. Agora se une a modernos designers como Kenzo e Philip Stark. Mostramos tudo pra você a seguir. Olá, eu sou o Cláudia Boixá, e sejam bem-vindos ao mesmo Bacará. Nós estamos localizados na armada Gabriela Moura da Silva, em 1046. Aqui na mesma Bacará, nós somos uma armada de frutos da marca, uma marca francesa, desde os anos 64. Eu sou Jóia Bergamo, estou aqui na Bacará. Nós estamos, né, no evento que está inaugurando a nova Bacará, aqui na Gabriela Moura da Silva. Ela era mais embaixo, agora veio ali pra cima. E vocês não imaginam a beleza das peças que estamos vendo hoje aqui. Inclusive, uma tela dessa do Levin, que é maravilhosa, deslumbrante. E o detalhe, o Bacará vermelho, isso é um clássico da Bacará. E não só essa, você vê os lustros maravilhosos, castuçais maravilhosos, os babos lindos, os cachepôs. Venha ver, estou adorando. Beijo. Sobre as versões novas, nós temos uma linha de animais, que como que nós jogamos nessa dequilheira aqui, a Lava. Nós temos uma linha de barros. Tem uma nova junta que ele chama Bonjurro Versailles. É o lançamento da Bacará, desenhado por um destaque. Hoje, com a Bacará e a moça, é uma peça que segue dois tamanhos. Um treino, um treino. E é um sucesso de vendas, espero que vocês gostam. Bacana, né? Bom dia, bom dia. E é um pessoal que sabe o que quer. Ele entende da lapidação, ele entende do conceito, ele entende do estilo que só a Bacará tem no dia, que é maravilhosa. Agora eu convido você para assistir um pouquinho do canal do Decorando por Quase também, que é o meu canal só de decoração.